Mais uma morte dramática em estrada sob concessão da Triângulo do Sol. Na Faria Lima, um homem acabou atropelando um cavalo que estava no meio da estrada, perdeu a vida e ele estava com a família no carro, estava com sua mulher, um filho de 10 e outro de 3 anos. Agora, a informação que eu tenho é de que um homem morto, preso a esferrar do carro, tá certo? E do lado de fora, a mulher e os dois filhos, no meio daquela cena trágica, e o socorro demorou quase meia hora para chegar. Imagine você a situação dramática e venciada por essa filha e por esse garotinho de 10 anos. Porque o de 3 anos a gente não entende muita coisa, né? Agora imagine o de 10 anos. Fernando, você tem os detalhes dessa história, porque nós não podemos mais simplesmente, viu, receber uma notícia como essa e ninguém simplesmente fazer absurdamente nada. Porque você paga pedágio, paga pedágio, paga pedágio e os cavalos, sem pagar pedágio, estão ocupando o mesmo espaço do motorista. Os bois, as vacas, como já aconteceu aqui na região de Araraquara. E a gente percebe, Luiz Nancy, que nada acontece. É como se nada tivesse acontecido. No outro dia, todo mundo esquece. Fica a dor apenas com a família. Você tem uns detalhes por aí, Fernando? Tenho sim. Mais uma vez, infelizmente, aconteceu. Um homem morreu após atropelar um cavalo. O acidente aconteceu na rodovia Brigadeiro Faria Lima. Aconhecia a SP-326 na última noite de sábado. Segundo os bombeiros, Carlos Henrique de Gouveia, de 46 anos, viajava com a sua família em direção a Guaíra, onde morava, quando atingiu o animal com o seu foco cinza. O motorista foi encontrado pelos bombeiros preso às ferragens do automóvel, já sem vida. A sua mulher e seus dois filhos, um de três e outro de dez anos de idade, aguardavam o atendimento de pé, fora do carro. Os três foram levados ao pronto-socorro da cidade de Barretos com ferimentos leves. O cavalo também morreu.